Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não vá embora. Enfim, estou livre. Depois da batalha, a gente quer a Cometa e Croc. Mas não. Só leve a gritaria do chefe. A Cometa e Croc. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você fez o meu pessoal rir muito fugindo daquele jeito. Vamos ver o quanto mais pode nos fazer rir. Os joelhos dele. Eu nunca perco, Globo. Não baixa a guarda. Seu maldito bastardo. Você é meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não podemos resgatar nossos amigos sozinhos. Você ajuda. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.